Estudo Bíblico 3 Interferência na criação divina A cada dia presenciamos a crueldade e a maldade em nosso mundo. Os seres humanos estão cada vez mais dominados pelo egoísmo, ódio, amor ao dinheiro e aos prazeres. Por onde andamos podemos ver crianças abandonadas, pessoas desprezadas e rejeitadas, famílias destruídas, jovens desiludidos, sem esperança, pessoas que lutam contra o medo e a solidão. Presenciamos também o aumento das doenças, que matam a cada dia centenas de pessoas. Constantemente ouvimos falar de guerras, catástrofes que atingem a natureza, como terremotos, tsunamis, enchentes, furacões e ciclones. Em todos os cantos do mundo parece existir apenas a dor. A palavra de Deus revela a origem do mal e do sofrimento e declara que estamos envolvidos em um grande conflito entre o bem e o mal e precisamos decidir de que lado vamos ficar. O estudo de hoje está dividido em três partes. Primeiro, vamos fazer uma viagem até o céu. Depois vamos conhecer o Jardim do Éden. E finalmente vamos voltar para os nossos dias. João descreve em Apocalipse capítulo 5 verso 11 o exército de Deus composto de milhares e milhares de anjos. Os anjos foram criados por Deus para adorá-lo e serví-lo. Você sabia que cada um de nós temos um anjo para nos guiar e proteger? Os anjos são ministros enviados por Deus a este mundo para servir àqueles que vão herdar a salvação. A grande pergunta de muitos é onde surgiu o mal e com quem? João descreve da seguinte maneira. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Apocalipse 12 verso 7 a 9 O mal surgiu no céu com um anjo criado por Deus, chamado Lúcifer, chefe dos anjos, que se rebelou contra Deus. Ezequiel afirma no capítulo 28, versos 14 a 17 que Lúcifer era um anjo de luz, perfeito e livre, como todas as criaturas de Deus, que escolheu por livre e espontânea vontade se rebelar contra ele. O profeta diz que Lúcifer cometeu iniquidade. A Bíblia afirma que iniquidade é a transgressão da lei. Lúcifer transgrediu a lei celestial. Esse anjo de luz, hoje, é um inimigo de Deus e daqueles que lutam para fazer a vontade de Deus. Além da iniquidade, que outros pecados Lúcifer cometeu? Isaías capítulo 14, versos 12 a 14, declara que ele queria sentar-se no trono de Deus, ser semelhante ao Altíssimo, tomar o lugar de Deus e ser adorado como Deus. Ele conseguiu enganar a terça parte dos anjos e os levou à rebelião contra Deus. Após essa grande rebelião no céu, Lúcifer não pôde mais permanecer no céu. Ele e seus anjos foram lançados para a terra, onde veio para implantar seu sistema de adoração e conseguir pessoas que o adorem, tornando-se, então, o grande dragão, o diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Vamos, na segunda parte do nosso estudo, conhecer o Jardim do Éden. Ali encontramos Adão e Eva, felizes. Não conheciam o mal, a dor nem a morte. Em Gênesis capítulo 2, verso 17, lemos a recomendação de Deus para que não comessem e nem tocassem no fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Deus disse que no dia em que comessem do fruto, certamente morreriam. A Bíblia diz que Satanás usou uma serpente como disfarce para que Eva desobedecesse a Deus. Ela se distanciou de Adão e sua atenção foi chamada para aquela serpente que a seduziu. Adão e Eva deveriam ter expulsado, assim como Deus a expulsou do céu. Mas eles escolheram duvidar de Deus e isto resultou em morte. Em Gênesis capítulo 3, verso 4, encontramos a essência do grande conflito. De um lado está Deus, do outro lado a serpente, Satanás, contrariando as orientações de Deus. O ser humano foi criado perfeito, dotado pelo Criador de inteligência, raciocínio e capacidade para escolher livremente o seu destino. Adão e Eva exerceram mal seu poder de escolha. Podemos concluir que tudo o que Lúcifer queria no céu era sentar-se no trono de Deus, ser semelhante ao Altíssimo, tomar o lugar de Deus e ser adorado como Deus. Satanás não conseguiu. Agora está lutando para obter êxito entre os seres humanos. Por isso, a terceira parte do nosso estudo apresenta a batalha de Satanás para enganar, se possível, a você e a mim. Paulo afirma que não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Satanás tem poder para encantar as pessoas, se mostra de maneira diferente e apresenta a verdade de forma distorcida. Seus meios de enganar, segundo Mateus, são sinais, curas e prodígios. De acordo com a Bíblia, estamos vivendo nos últimos dias, e Satanás sabe que lhe resta pouco tempo. Por isso, sua ira se volta intensamente contra aqueles que seguem os mandamentos de Deus. O diabo quer nos levar a cometer iniquidade e nos desviar do evangelho verdadeiro, pois também tem o seu evangelho para enganar, torcer e mudar as verdades divinas. Este grande conflito que começou no céu alcança cada ser humano. Quem vencerá em seu coração? Os enganos de Satanás ou a verdade de Jesus Cristo? Continue ouvindo a voz de Deus e será um vitorioso neste grande conflito. O diabo quer nos levar a cometer e será um vitorioso neste grande conflito.